Feira-feira, a oferta de compra de Elon Musk pelo controle total da empresa. O homem mais rico do mundo vai desembolsar cerca de 44 milhões e meio de dólares pela aquisição da plataforma. O conselho da empresa se reuniu neste domingo para avaliar a oferta do empresário, que ofereceu um valor acima do mercado e convenceu os acionistas. Elon Musk enfatizou repetidamente nos últimos dias que seu objetivo no Twitter é reforçar a liberdade de expressão e trabalhar para desbloquear o potencial extraordinário da plataforma. Segundo ele, a liberdade é um princípio fundamental para o funcionamento da democracia. Na rede social, Elon Musk publicou uma mensagem desejando que até os piores críticos da liberdade de expressão e de sua iniciativa permaneçam utilizando a plataforma após o fechamento do negócio e o presidente Jair Bolsonaro retuitou a mensagem. Ana Paula Henkel, abre esse giro com você, Ana, que achou desse anúncio feito hoje algo muito aguardado e agora vem a confirmação. O Twitter pertence a Elon Musk. Ana. Foi a notícia do dia, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas acho que no mundo, não é, Vitor? Aí uma plataforma que teria que defender a liberdade de expressão. Obviamente que dentro das diretrizes não vai abrir a plataforma para discursos de real ódio, terrorismo ou também discursos de pedofilia, essas diretrizes todas aí que nós já conhecemos. O problema é que o Twitter virou uma plataforma onde um lado só do espectro político ideológico fala e o outro é censurado. Inclusive com veículos grandes como o New York Post, que teve suas contas aí censuradas e derrubadas durante a eleição presidencial americana de 2020, porque eles conseguiram expor um escândalo aí do filho do então candidato Joe Biden, Hunter Biden, sobre o tal computador dele, né? Um computador que até hoje está dando o que falar. Lá, inclusive, atualmente o Departamento de Justiça americano está investigando o filho do presidente Joe Biden e foi taxado, o New York Post foi taxado de fake news. Agora, dois anos depois, já o New York Times, o Washington Post, já fazem matérias de que não, realmente era verdade. Enfim, isso tudo é para retratar, Vitor, que um lado vem falando e o outro vem sendo censurado. Então hoje a esquerda americana está em polvorosa, desesperada, jornalistas, veja você, Vitor, jornalistas criticando a liberdade de expressão que pode voltar ao Twitter finalmente, aí agora sob nova direção, né? Direção do Elon Musk, que tem uma veia bem libertária e disse, inclusive agora na guerra Rússia e Ucrânia, ele que colocou satélites ali para os ucranianos poderem usar uma internet mais rápida, foram em cima dele pedindo para que ele censurasse notícias que pudessem ser usadas pela Rússia. E aí ele disse, não, eu não vou censurar nada, o satélite vai continuar lá, as pessoas vão decidir o que elas querem consumir e o que elas querem acreditar, e isso, na verdade, é o pilar mais sagrado da liberdade de expressão, né? Eu acho que talvez por isso, Vitor, que o nosso programa aqui, ele faz tanto sucesso, a gente não subestima a inteligência da nossa audiência, nós passamos os fatos e nós não colocamos como verdade absoluta no sentido de a sua opinião também conta, está aqui o outro lado, nós opinamos, mas a verdade ela é uma só, né? Os fatos, eles são um só, mas agora o outro lado, quem sabe, vai poder falar livremente no Twitter, mas quem não gosta de liberdade de expressão está muito chateado. Agora fica a pergunta, Vitor, como será aí no Brasil? O que os iluministros vão fazer agora no caminho de um Twitter livre no nosso país que vem enforcando aí a liberdade de expressão através daqueles que deveriam salvaguardar a nossa Constituição? Vamos ver. Diga, Cris. Olha, estava até revisando aqui o meu Twitter, porque eu divulguei no dia 16 de abril mais um caso absurdo. A gente podia citar o dos Fiúza, nosso colega aqui, que teve bloqueio de conta do Twitter e ficou dias sem poder publicar nada apenas porque ele tinha divulgado um artigo científico publicado numa revista científica. No dia 16 de abril eu publiquei no meu Twitter uma pergunta, inclusive eu traduzi para o inglês e marquei o Elon Musk, que já estava essa discussão sobre liberdade de expressão a partir de uma possível compra da plataforma por ele. O Twitter suspendeu a quarta conta da dona Arlene Graff, que é mãe do Bruno Graff, aquele advogado de Santa Catarina, que foi o primeiro caso divulgado de morte comprovadamente por efeito colateral da vacina de Covid. Ele morreu de AVC duas semanas depois e a mãe conseguiu comprovar pagando um exame caríssimo na Espanha. E depois, em função desse exame, o próprio governo de Santa Catarina reconheceu, foi a primeira morte reconhecida no Brasil por um poder público, inclusive, com relação da vacina. Essa mãe vem sendo censurada em todas as redes sociais porque ela traz outros casos parecidos com o do filho dela, que obviamente a Anvisa não investiga, fingem que não existe. Aí esse pessoal do Mais Amor, por favor, que chamam os outros de negacionista e de discurso de ódio de extrema direita, fica promovendo campanhas de difamação e ela é derrubada. Ela tinha acabado de criar uma conta e no ato de dar um oi para os novos seguidores, na quarta conta dela, ela já foi bloqueada pelo Twitter, sem nenhuma resposta. E eu publiquei lá o recado, o oi que ela dava para os seguidores, sem nenhuma palavra proibida, sem nada disso. E perguntava, alô, Twitter, por que esta senhora foi bloqueada? Alô, Elon Musk, por favor, devolva a liberdade de expressão ao Twitter. É o que todo mundo espera agora que aconteça. E é muito estranho, né? Essa reação da militância, da extrema imprensa, como é chamada aí, porque realmente ela milita contra a liberdade de expressão e a favor do discurso de ódio, fingindo-se de empática e de dona da verdade, quando na verdade é a que espalha fake news, que faz campanha de cancelamento, que promove esses bloqueios de redes sociais e depois sai acusando os outros do que ela própria faz. Extrema imprensa, jornalistas, militantes e todos os seus adeptos. Tem aí artistas, tem uma porção de pessoas aí esperneando contra a compra do Twitter por Elon Musk, apenas e tão simplesmente porque ele defende a liberdade de expressão. Augusto. Olha, é uma belíssima lição para os controladores, que agora não são mais, né? Para os ex-controladores do Twitter. Porque o Elon Musk, exatamente, ele sempre defendeu isso. É liberdade de expressão mesmo. Não se mete em nada disso. Adianta que ele não vai tolher ninguém. Então pronto, agora quero ver o que vai fazer. Justiça eleitoral. Eles vão censurar tudo aquilo. Então metade dos comentários ali não sai. Liberdade de expressão é a liberdade de expressão dos outros, sobretudo. É isso que identifica um democrata. Eu não censuro nada. Não tem esse negócio, não. A partir daqui é um ato antidemocrático. Quem é que mede? Quem é que demarca essa fronteira? É preciso ser muito insolente ou muito presunçoso para achar que isso tem um limite definido. Diga, Zé. É, eu não gosto de pensar que a internet é um caldeirão onde bruxos tecnológicos criam monstros que não são capazes de dominar. Eu não penso assim. São empresas que são programadas para ganhar dinheiro e já antecipo que não é pecado ter lucro. O objetivo de uma empresa é exatamente essa, ter lucro. E o objetivo do Twitter é obter lucro. Sempre foi. Tanto é assim que apareceu alguém que deu dinheiro e comprou. Então não se trata ali de consciência, não se trata nada disso, de empresas. E quando se adquire uma empresa, troca de gestão, é evidente que troca de parâmetros, troca de pensamento e haverá um novo enquadramento. É por isso, sim, que muita gente está torcendo o nariz para essa mudança de gestão no Twitter. E é por isso que muita gente está, sim, achando muito bom que isso tenha acontecido. A nova gestão, ela promete ser mais transparente, ela promete ser mais aberta a publicações em todos os sentidos. E talvez até porque ele é o rapaz aí do dedo verde, ou seja, onde ele toca, ganha dinheiro. Então quem sabe até não aumenta os lucros fazendo e prometendo essa transparência. Um outro critério é de que prometer ou reduzir, não sei se vai acabar, a possibilidade de robôs, a possibilidade de pessoas que não existam e que possam estar gerando de forma artificial nomes de políticos e de famosos e tal. Esta é a promessa. Ninguém sabe exatamente o porquê dele ter comprado o Twitter, mas todo mundo respira aliviado porque há uma mudança de gestão. Bom, eu defendo uma competitividade, é preciso acabar com o monopólio de todas as plataformas. Agora, é claro que é muito positivo aí essa mudança de gestão do Twitter. Quem sabe não virar uma coisa melhor e que tenha a realidade acima de tudo, ou seja, fim desses impulsionamentos artificiais através de robôs e de pessoas que não existam. Aí sim, a corrente livre de pensamento vai correr e várias pessoas vão até voltar ao Twitter.